Tirem a febre Tirem a febre Temer Tirem a febre Tirem a feet Atende Tirem 3 Tirem a febre Tirem 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 jogadinho, graçadinho, vai lá na hora de pérola, o Silvio foi 0, o Rio mais até o verbo é doido, 3ª para 11 deiares, 40 minutos, 30 minutos de cinches, terceiro por último, é um passo muito alto, incompleto, 4ª, 1ª no ponto, 1ª, 1ª, 2ª. Vamos posicionar aqui outro Caravec Estéreo em casa, Juzão paralisando Vamos aí para a primeira vez O ataque do Superhalls Chama o exército a Caravec Vai avançando, ganho de quatro O Jardim nesse primeiro lugar Um bom avanço Os assistidos através do Facebook Segura descida, fez o pre-action A primeira vez, o Caravec Chegando muito próximo ali No First Down, fazendo um bom traço Segura! 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 O grande vinte, uma boa A primeira vez, o Caravec O First Down, um bom traço Para a equipe do Superhalls Teve um bom traço A equipe do Superhalls Será que não é? Foi assim! Recorrido! Recorrido novamente Pela posição da letragem Conseguiu o First Down A equipe do Superhalls Vamos ter uma vocação de campo A ataca agora na linha de vinte e seis Vagas Foi pro passa Para a equipe do Superhalls E... Coberto! Chegou a co... Para a equipe do Superhalls Para a equipe do Superhalls Fiz o treino novamente, mete muito alto, já copiando a lateral de canto, ganhando 5 jogas, mas ela fica no futebol, o treino novamente vindo muito alto, já temos flag na jogada, vamos ver o que ele traz vai, vamos defesa, vamos defesa, bom conhecido, bate o passe para o aconete, passe, incompleto, muito baixo, então tornou o Renoval, ataque, A equipe Luiz Chumos começando essa campanha de liga, mas já não foi para o passe E o incompleto, a sorte de que o juízo estava dentro Segundo lugar, os senhores E foi na carreira, fez envolvência, entrou comigo E o grande, mas já taqueava atrás da linha, fez Fazendo um bom trabalho Terceira vencida para 17 jogos, então, foi para o passeio meio E o grande, já taqueava na recepção Quarta vencida, então, foi para o grande Agora, titana Segura você na palma, a taque do Superholtz E na carreira, porém, dentro do nosso capiado ali, a campanha de 74 Agora fazendo então o campo adata e vamos lá. Que vez muito longe esse que chegou chegou e foi garantido mais um faz-da-lhe do topo A bola está viva, vamos ver com quem recupera. Vamos ver a marcação de campo na verdade com quem que fica a faça de bola. Uma jogadora que o Silverhawks caiu em campo e a equipe médica sendo chamada aqui na verdade. Vamos ver a marcação de campo. Vamos ver a marcação de bola. Vamos ver a marcação de bola e vamos lá. . 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 Situação complicadíssima e agora para a defesa dos segundos. O Ben Robsbauer na linha de oito jogas. Contra o passe aquário branco. Passe completo, mas tivemos uma fleca no lance. Vamos ver qual vai ser a falta. Primeiro pedido de time-out. O SuperHox, quatro jogas na semana da Unisono. Hoje a minha sua vendedora entrega. Corvite maravilhoso. Aplausos. Mais complicado nesse jogo de 14 jogas para chegar na Unisono. Aplausos. O título é novamente a liga da Unisono. O festival de pano amarelo em campo. Aplausos. 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 Do Curitiba, Silverholtz. Aplausos. Correndo o trágue pelo Medellano. Aplausos. 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 Ataque número 18, 5 Jairas, mantém o terceiro gol. O Superhawks foi uma corrida com a troca do Panerbeck, chegando muito próximo, parou daqui a rio as Jairas. Mas não conseguiu o doutor Nômer, olha os ataques. Fazer um trabalho muito bom agora, a linha ofensiva da equipe dos tribunais. Vamos defesa! Sendo pressionada a Panerbeck. Vem lá com a rede do Superhawks, meu amigo. O Superhawks foi empassada, tentando achar um espaço para o circuito. A linha da equipe dos tribunais. Vamos na jogada, a bola está viva! Vamos ao jogo do Fibre! Tenho certeza que sei que já é, né? Eu tenho certeza que tem que vir a bola. Estamos ali autorizados. Mais, Palmeiras! Subiu a bola, um bom chute. Mas tudo isso hoje é uma dificuldade. Quanto a gente recebeu, vai meter a bola da equipe. É o seu negócio, ele tá... Vem lá com o fio, ganha o fio. Eu tenho certeza que tem que debaixo. É o seu negócio, ele tá... É o seu negócio, ele tá... Não tem que acabar com a bola. Prodida, pra gente. Não tem que parar com o fio. Com a bola... Dynar, vai... Dynar, vai! Ê! Tô, a bola, vai! Tô! Tem que dar uma bola! Tô. Tô, lá, vai! Tô, na bola! E aí toma um vento, mas já sendo tapeada pela camisa senhora. Chama o snap a quaterback, então ela corrida novamente aqui na Rádio Gostaria. Ganhando duas jardinhas, aí já sendo tapeada. Já era as restantes aí a quaterback a manda. Foi pro cá, será o válido. Aqui foi o Curitiba Soberhawks, mas fazendo um belíssimo trabalho, a panisa 32, a equipe 2. Autorizada ali pela micragem, então vamos para o chute, o fute alto é muito a 1,5, a panisa 33. É a válida, mas ela já tenta apurrar a mão de 40, 5 jáias no campeonato. Vamos lá, o torcedor! E aí uma tentativa de porruda ali pra o revés. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente conseguiu servir o primeiro contato. Agora a senhora não vai avançar. Vamos novamente para o chute da minha equipe do Silver Rocks. Rapaz, que bom chute! Agora ficando a linha de 20, já resolveu a camisa 33. Já temos o trabalho gravado, chegando a somente a linha de 40 jogas e por regeu a equipe do Silver Rocks. Que acabou, tendo a tampa da panela em 10, recebeu o passe, e retorna para a camisa 3. A gode, a garganta é 5 jogas nesse primeiro gol. Chega esse tempo para o DEC, passe incompleto. Agora, fazendo um bom trabalho na primeira. Se repulsionar na quadra negra e a ferrada. Quatro Jairas. Formação de ponte no campo da equipe do estilo para a primeira. A ponte da menina 33. Passo de peça do corpo alto, do culto corpo louco. Chega o guarda lá e vai para o retorno. Pronto, eu vou rodar, o jogador. Moving forward. Primeira liça então para ataque. Deu Senhor Roque se enviando na corrida. Raiou porque no corrida já garantiu um paixão. Uma belíssima corrida. Depois ali o festival de pano amarelo da Nenis Grimmings. Tataque já posicionado. Entrega a corrida ali, focando o primeiro campeão. Pantones que achou bem e tirou o fim do próximo da linha do Foizal. O cara não sabe tanto. Agora voltando para a sua posição de lado. O lado de cima, o lado de cima. Já a garanja e mais um first down. A sua equipe de defesa. Correndo pra ele pelo meio novamente. Agora a senhora está criada ali. Mas novamente foi um bom grande de área. Já aproximadamente dois minutos para o término do primeiro tempo da partida. Correndo pra ele novamente pelo meio. Perseguindo aí o primeiro contato. A running back chegando novamente muito pro próximo. O dive. E a primeira terceira. E a primeira jargon de ataque. Do Silverhawks. Vai empurrar a corrida. Uma boa jogada ali. Pantones que falam. Porque o mundo não já garantindo. Mais um first down aí para a equipe. Para a equipe. Do Silverhawks. Do Silverhawks. Do Silverhawks. Muito alto. Correndo em grande. Já está criado novamente no parceria de defesa. Do Silverhawks. Do Silverhawks. Do Silverhawks. Do Silverhawks. Do Silverhawks. Do silverhawks. E o Vasco Capilano vai dando desigardezas nesse retorno aqui dos Timóteos. Vai der volta! Vai der volta! Já temos pra mim, vai me desculpe, já vamos ver a falta. Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Tem isso furado! Departamento! 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 A distância que precisa por correr aqui do Convite seurei. Departamento! Departamento e departamento numas horas. Mais um festival de pano amarelo. Começou o terceiro quarto da partida. Vai dar o que corta entre o ministro Mouras. A camisa 33, Silvia. E subiu. A bola agora tem dificuldade. Vai fazer recepção. E o campeonato ganhou. Tira a bola ali ficando em em 30 e 6'res. O campeonato ganhou. Externo em perto da Miza 12. Charles Hemp foi para o passe. Passe muito alto e incompleto. Corrido jogando o campeonato lá em cima do dia. Ela vai avançando Uma boa corrida Muito próximo Ataque do Superbox E tem um avanço E já garante o first down Ela vai avançando Uma delícia Uma boa corrida Da equipe Terceira Então o Superhox agora não vai muito longe Fazendo um bom trabalho A equipe de defesa Dificuldade no punch Bloqueado A equipe muito próxima A reação do Superhox Vai frutar o Superhox Vai avançando A equipe de defesa Dezenove Chegando muito próximo No first down Então vai Novamente para o pés Mas agora sendo sacada Fazendo um bom trabalho A equipe de defesa No Superhox Terceira A equipe de defesa A equipe de defesa Fica com a bola Para o dentro Se levanta o primeiro Para o quarto Vai avançando E dá Lentinho Mais perto Tem zone Procurando Esse primeiro O first down O first down Está chegando Na linha De onze Jardas Correndo novamente A equipe de defesa A equipe de defesa E dá A equipe de defesa O Superhox Já sendo muito pressionado No primeiro A equipe de defesa Do Superhox Segura desse final Vamos então para o ataque De Seymourers Precisando aí De vinte e uma jardas Já chegando Até a linha Docezada Vamos aí Para a segunda Terceira Do ataque De Seymourers Para o médico Carinho Já posicionado Vai para o próximo Terceira Incompleto Não conseguiu Terceira Terceira De Seymoura Na parada De Seymourers Vai na carreira De Aparada Do Carinho Ganhando Terceira De Seymoura E Jardas Está liderando A equipe de defesa E Jardas Tem esse De Seymour De hoje Vai para a palestra De Seymoura Terceira Muito pressionada Na valente Agora faz O gol E se Deu trabalho É lógico O gol No ataque Já posicionado E o vento Muito alto Foi por passo Ele é para o vento Não Segura No Seymoura Para o ataque Do Superhawks Correndo A Paz Mas veio lá De trás Que meio Então para nove Jardas Da equipe Do Superhawks Entregou Esse bala Correndo Está tendo Uma pega Do Superhawks O campeão Que o seu Tape lá É garantido First Down Mas vamos ver Qual vai ser a falta Do Superhawks E qual vai ser a falta Do Superhawks Do Superhawks O passe O passe Estava lá Então para Ataque Do Superhawks Procurando O Águia Agora Onde está O Caio De Galvara Ganhou Dali 4 Jardas Aqui do Do Superhawks Uma terceira Descida Para 6 Jardas Vida Ataque Estimulers Corrida Na Corrida Na Corrida Vamos Vida A bola Está viva Vamos Vê Qual Que Fica Bola Na Liga Vida Do Superhawks Que O Que Liga Porque É o Pude Do Superhawks 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 Um fango na jogada, uma bola Agora recuperada pela equipe Tô Corinthians e os 28 joias Do campo de ataque, uma boa posição de campo Entrega de 4 camisas 15 no africantado, já temos uma frango na jogada Foi para o passe com o Roberto Carini Passe incompleto Está na side-line ali, sendo atendida da equipe médica Matou o senhor e o meu jogada, passe na screen Incompleto O ataque, mais de 4 mulheres no backfield Vamos para a terceira, descer então da equipe de senhoras Corrida para o Roberto Carini Que foi o que foi o que foi o que foi o que foi Mas vem aí no backfield Com a equipe do Senhor e o Roxo para a jogada Matemos o plego na jogada Vamos ver a marcação da vantagem A equipe de senhoras Quarta de cima contra a gola Vigenas e meio no ataque Fez o plego na chapa Impressionada e safada São primeiros conseguem ficar bastante tempo Então, para entender Dois senhores, dando Com a equipe de fração de frente Eu consegui respirar e descansar um pouquinho Se livra do primeiro contato Mas ação está tirando atrás Mais ali no streamer, a jogadora do Superhawks Final do percentual Vigas, sai do Viro, então vai Corinthians Leonardo Artel, agora Steen Marcinho Barbosa, agora o Superhawks A torcida dos seguros Aqui na nossa live, assistindo a televisão, assistindo essa partida amistosa aqui dentro de mim. Segura do seu aparatice, joga o seu atalho com o Silverhawks. Corrida entra ali com um deck, segurando o primeiro contato. Chegando ali até 23. Qual é o deck externo em cara, já chama o deck e pega a corrida com acionamento. Tem dificuldade para fazer recepção, mas conseguiu um bom chute aqui na porta. Vai, defesa! Vai, defesa! Vai, defesa! Vai, defesa! É a vitória de Paris na partida vitória. Final de time-out. Já que é um stack na jogada. É a vitória de Paris na partida vitória. Final de time-out. Não sai! Já é das primeiras fraquias quando o ataque no skin. Passe no outro baixo, incompleto e gostava. Segura do seu aparatice, passe no meio. Incompleto! Incompleto! Acabou tocando no meio. Terceira para 15 Jairas ainda. Correu na Panamé com carinho, contando com bons bloqueios. Ganhou ali 7 Jairas no final. 4ª Vecina foi para 7 Jairas. 4ª Vecina foi para 7 Jairas. 4ª Vecina foi para o passe. Incompleto! Por muito pouco, não foi interceptado ali pela jogadora de defesa do Superhawks. Fala em Pai, a primeira jogadora do Carnaval. 5ª Vecina! 4ª Vecina! 1ª Vecina! 1ª Vecina! 1ª Vecina! 2ª Vecina! O programa é um bom grande, Jagas perdido, do Curitiba Silverhawks, terça segunda descida. Bola na linha de 38, Jagas no campo de ataque. Segundo o primeiro contato, vai avançando no programa, e o programa vai se o braço, e 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 o braço! Nós não tínhamos o braço, pois né? Foi para seus pontos, o candle e o braço, dando chance melhor. A camisa é G, o braço, o braço, o braço! Fazendo boa volta no time do SuperHawks, com o gol de trabalho, está recorrendo a camisa 32, A gente vai conseguir recuperar as boas-jaras, chegando no próximo organismo, 40-jaras. Eu adoro o passe de loucura também, a parede. A gente vai conseguir recuperar as boas-jaras. A gente vai conseguir recuperar as boas-jaras. Colô-se, colô-se, colô-se. Sinalizinha pra ser Jair, você tá na tarde do Sr. Eroks. O Oteco, um belíssimo Oteco efetuado ali. O Sr. Eroks na sua first run e na sua primeira vitória. Fez um pre-action para o Jair Cuscaramontai. Tô pulando a lateral de campo e já saiu, gravando o cronômetro. Corrêa então novamente. Turmuzendo a marcação de campo. Tentamente ficando muito próximo ali do portal do Sr. Eroks. Do Sr. Eroks. Estamos fazendo esse primeiro amor e caminho pra vocês. Primeiro nesse então para o ataque do Corinthians Estimulhos. Fizinho 2x26, Cura-Haus. Corrêa, Corrêa, Corrêa. O Torquazinho passou a pilharia da escova. Apesado 26x0, Curitiba-Silverhouse. Contra o Curitiba-Silverhouse. Corrêa, 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 Corrêa. Ataco do estilho já posicionado. Piorão da correira com a camisa sem nariz. Fizinho 2x26, Cura-Haus. Está difícil derrubar a garota Besas do qual vem também a cabeça acesa Larissa Desenco alto na lateral E complicando a sua vida Já sendo atacado E perdendo muitas jogas A equipe deste ônibus Continua aqui foi o ataque O ataque na linha de 47 Jardas Vai brigando É mais um pequeno Minha defesa está de presente Só jogando o Senhor Raul Segura descida para 8 Jardas Para estilos novamente o Zep Conflitando a vida ali da quadradinha Que saiu lateralmente Regulando um rio na mão da jogadora Que o Zep fica no conflito Quem é o Zep E vai brigando o Zep E vai brigando o Zep E vai brigando o Zep Pensando nesse então Para o ataque O Zep O Zep O Zep E o Zep Que o Zep Não conseguiu fazer a recepção Que grandeza Ai Eu adoro dano de ombro, a minha camisa acesa, Larissa, vai que vai na outra. 45 segundos, duas mais e meia. Daí no teu first down. E agora tira aí mais um first down, equipe. Não foi difícil hoje, sabe? Olha como é que Larissa. Esse é o projeto, o Larissa que tá com uma bota pra apresentação. Corrida entrando agora. A camisa 32 e o relógio tá rodando. O programa que agora é inimigo da equipe do Sul. Chamos dentro, provavelmente corrida da Paraná e Larissa. Para o time first down. O relógio tá rodando e tá se zoando. Vamos dentro, provavelmente a última jogada da equipe do Sul. Chamos dentro, provavelmente corrida da Paraná e Larissa número 6. Começando tá criada pela equipe de defesa.